O que é pior? Ser pisoteado até o fim por elefantes enfurecidos ou ser devorado por leões famintos? Isso pode parecer um roteiro de filme, mas infelizmente foi real E aconteceu recentemente, no ano de 2019, em um dos destinos mais famosos entre os safaris da África O Parque Nacional de Kruger Mas o que teria levado um experiente caçador se tornar a presa em uma noite de caça? E por que esse homem estava caçando em uma área protegida por lei? A escuridão noturna cobre cerca de 20 mil quilômetros quadrados Estamos falando do Parque Nacional de Kruger Aqui, os animais circulam livremente e muitos homens e mulheres dedicam suas vidas A proteção e conservação de importantes espécies da fauna africana O rei desse lugar, como todos já sabemos, é o leão Que aproveita o manto de escuridão para caçar e patrulhar as terras que governa Ele é o predador supremo O mais temido entre os animais O mais procurado em safaris de observação E infelizmente, o felino que está no alvo de muitos caçadores Mas, por ironia do destino, o leão não estava na lista de caça nessa noite Os caçadores procuravam por um rinoceronte Mas seria o rei da savana o personagem principal Que vingaria o abate de um dos seus súditos? Era um grupo de caçadores que, de acordo com o site Miro Não tiveram seus nomes identificados O alvo? Um rinoceronte africano que possuísse o maior chifre possível Existem muitas reservas de caça legal na África Inclusive em áreas ao redor do Parque Nacional de Kruger O que atrai os caçadores ilegais a invadirem o espaço protegido por lei É por conseguirem animais a qualquer momento do ano As reservas legais de caça possuem regras Animais só podem ser abatidos em determinadas épocas E exemplares em idade reprodutiva devem ser poupados Mas muitas vezes são esses animais que possuem o chifre atrativo Para a venda no mercado em outros países Por isso, os caçadores arriscam suas vidas em território proibido Pois eles sabem que lá conseguirão os melhores exemplares O chifre do rinoceronte movimenta um rico comércio Em países como Vietnã e China, por exemplo O pó do chifre de rinoceronte é procurado por famílias ricas e tradicionais Que acreditam em suas propriedades medicinais E até mesmo mágicas Nos Estados Unidos existe uma pequena circulação de venda dessa peça para esculturas Apesar de pouca procura em terras americanas A venda do chifre de rinoceronte por lá Equivale a centenas de milhares de dólares Em 2014, o Parque Nacional de Kruger Teve um pico de abates desses animais de forma ilegal Totalizando 800 perdas A partir daí, os rangers foram introduzidos em maior número Para colocar fim nesse problema E desde então, a invasão por parte humana nas demarcações de Kruger Tem diminuído Mas ainda não cessaram Era abril de 2019 Um grupo de caçadores furtivos estavam rastreando seu alvo Os homens estavam em alerta Eles precisavam evitar cruzar o caminho dos leões E cumprir seu objetivo antes do amanhecer Pois é quando as patrulhas pelas terras de Kruger triplicam Após um bom tempo de caminhada Eles avistaram um rinoceronte solitário O animal possuía o chifre em proeminência E se eles conseguissem abatê-lo O dinheiro da venda seria o suficiente para pagar todos do grupo Porém, algo os impedia de se aproximar o suficiente para mirar e atirar Um grupo de leões tinha acabado de caçar E se alimentavam de um pequeno gnu bem próximo do rinoceronte Apesar de armados Se os caçadores atirassem em tantos animais de uma só vez Chamariam a atenção dos poucos vigias que trabalham à noite no parque E correriam o risco de serem pegos Então, eles arquitetaram um plano Perto do rio, um grupo de elefantes descansavam Eles pareciam pacíficos E os homens pensaram que não era a época do acasalamento desse enorme mamífero E que por isso poderiam usá-los para distanciar o rinoceronte do bando de leões Assim, conseguiriam se aproximar do herbívoro o suficiente para abatê-lo Como parte do plano, eles jogaram pequenos explosivos no meio dos elefantes Esse recurso produz um estalo muito baixo e poucas faíscas Somente quem estivesse ao redor veria ou ouviria Mas seria o suficiente para os elefantes correrem na direção dos leões e obrigá-los a mudar de local Porém, nem tudo saiu como planejado Mesmo que o plano parecesse ter sido bem executado Os elefantes se assustaram com os pequenos estalos e correram sem nenhuma formação De forma totalmente desordenada Fazendo com que o rinoceronte e os leões fugissem para lados opostos Os caçadores seguiram o rinoceronte Se aproximaram o suficiente para abatê-lo E infelizmente, alcançaram seu objetivo de extrair o chifre do animal Os elefantes são mamíferos muito inteligentes E quando estão com os hormônios à flor da pele Podem se tornar enlouquecidos E exercer até vingança contra quem se opuser a ele Quando os caçadores começaram a caminhar para sair daquele terreno Os elefantes vieram correndo Esmagando um dos homens com suas enormes patas O caçador pisoteado não foi abatido de imediato pelos elefantes Porém, ele estava tão ferido que era impossível carregá-lo Caminhando até o local em que o veículo deles estava escondido Fora das fronteiras de Kruger Não demoraria muito para que a vida daquele homem se esvaísse Os leões que tiveram uma caça pequena naquela noite Viram a possibilidade de encher a barriga E ainda mostrar quem eram os verdadeiros donos daquelas terras Os elefantes se dissiparam E os outros caçadores permaneceram ali Parados, esperando o homem falecer Para poder carregar o seu corpo de volta à sua família Se fizessem isso com seu colega ainda vivo O homem sofreria ainda mais Alguns metros, foi possível ver um bando grande de leões se aproximando E mais uma vez eles sabiam que se atirassem em tantos animais Dariam a sua localização para os rangers que protegem aquela terra E seriam presos Não houve outra alternativa Eles abandonaram seu companheiro gravemente ferido e ainda com vida Os leões se aproximaram e deram fim ao que os elefantes tinham começado O devorando O homem que perdeu sua vida tinha família E os companheiros de profissão eram amigos dos seus familiares Por isso os caçadores furtivos entraram em contato com o Parque Nacional de Kruger De forma anônima Contaram tudo o que tinha acontecido Deram a localização aproximada do ocorrido E pediram para que os restos mortais do amigo Fossem recolhidos e encaminhados à família Que queria muito dar a ele um enterro digno Apesar da ação ilegal A administração local acolheu o pedido Afinal o homem tinha deixado filhos muito jovens Que estavam sofrendo com a perda A equipe de busca ao chegar no local Encontraram apenas algumas partes de tecido da roupa rasgada sobre o solo E pequenas partes dos seus membros Todo o resto foi devorado pelos leões Mesmo assim Esse pequeno montante foi recolhido Com a presença da polícia e encaminhado à família O parque prestou uma homenagem ao homem Que não teve o nome divulgado Não por sua atitude legal Mas sim devido ao seu fim trágico E em respeito aos familiares Um dos guias de safari ressaltou Que entrar no Parque Nacional de Kruger Durante a noite é muito perigoso Mesmo que você esteja em um veículo Por isso as equipes de patrulha noturna são as mais especializadas Estar nesse local caminhando é ainda mais fatal E os outros caçadores tiveram sorte Por não terem o mesmo destino do seu colega Como já citado A área de Kruger são 20 mil quilômetros quadrados E se aqueles caçadores não tivessem dado a localização do ocorrido a tempo O fato nunca teria sido descoberto Pois todo o resto seria consumido pela natureza Provavelmente muitos outros homens que se aventuraram nisso Perderam suas vidas e foram dados como desaparecidos Por falta de testemunhas Quando sua vida foi ceifada por algum animal selvagem O parque ainda declarou que em 2018 Ao menos três caçadores furtivos que estavam ali de forma ilegal Foram devorados por bandos de leões E tiveram seus restos mortais encontrados de forma semelhante Em um desses casos Sobrou apenas um rifle descarregado E um dos sapatos da vítima Ou seja Nem mesmo o rifle foi capaz de deter os felinos no escuro da noite Onde eles estão em seu ápice de atividade de caça Esses homens precisam entrar no parque sem veículos Para não serem notados E optam pelas fronteiras mais remotas O que torna uma experiência mortal para a maioria deles Em alguns casos Parece que a ganância é como o fogo que consome tudo à sua volta Inclusive as vidas humanas A ponto de curiosidade Não pense que o perfil desses caçadores São de pessoas que se arriscam somente pelo dinheiro Muitos optam por esse estilo de vida Para sanar suas necessidades financeiras Porém já foi preso um britânico rico Com herança familiar Que confessou ser viciado na adrenalina Que essa prática proporciona Se você quer saber mais sobre os rangers Que caçam caçadores ilegais Veja esse nosso vídeo Onde explicamos melhor Me conta o que achou nos nossos comentários E por favor Deixe seu like e se inscreva aqui no canal Obrigado por assistir Fui 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 Fui